Uma imagem como essa nos dias de hoje, daqui a pouco você fala assim, ah, eu já vi, eu tenho medo que aconteça com a minha família, os funcionários, tudo isso. Você pensa o seguinte, falta de segurança. Aí, você fala assim, vamos equipar aqui a loja, vou colocar alguns seguranças. De repente, o empresário, tem empresário, né, Garcia, que fala assim, ah, eu mesmo contrato, eu seleciono aqui mesmo na loja. É aí que acontece muitas vezes alguma ocorrência. E você fala assim, terceirizar a segurança não é uma boa. Não é uma boa quando isso acontece. Você trabalha com uma equipe que não está preparada, porque na hora que acontece alguma eventualidade, precisa do quê? De preparo, né? De preparo e nós da Guarda Patrimonial de São Paulo, estamos convidando você a entrar em contato conosco no telefone 887-0013. Cenas como essa que você viu no papel, podem se repetir no dia a dia. E você pode se precaver. Você entra em contato conosco, nós vamos avaliar o seu problema, a sua necessidade, e vamos devolver para você, em forma de uma proposta, o equilíbrio entre a segurança física e a segurança eletrônica. Lembramos para todos vocês que a segurança eletrônica é uma realidade para os dias de hoje. Você pode contar com a segurança de uma empresa de mais de 30 anos de mercado, que é o caso da Guarda Patrimonial de São Paulo, que vai te atender no local com as nossas próprias viaturas, sendo monitorado a sua residência, o seu estabelecimento, o seu comércio, a sua empresa, 24 horas por dia, através da nossa central. E a qualquer momento, a qualquer problema, nossas viaturas estarão no local atendendo você. Fazemos um convite especial para vocês, que hoje já tem recebido este monitoramento, e talvez não estejam satisfeitos. Vocês entram em contato com a AGP, nós estamos com promoções excepcionais, e você vai ter um desconto de quase 10 a 20% para poder passar este monitoramento para a Guarda Patrimonial de São Paulo. Repete o telefone, NERCIA. 887-0013. Então pense já, pense em segurança e lide para a AGP.